Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Luz Divina Xan Eu sou o Pai Marcos Xangô, Mestre Magista e blá blá blá, que vocês já estão careca de saber Se você chegou agora, gostou da minha cara, foi com a minha cara gostado do tema do canal, se inscreva aí, desse apoio estamos quase chegando a meta de mil inscritos falta só um pouquinho se gostar, se inscreva aí, se não gostar, eu te agradeço por ter ficado pelo menos um pouco lendo o vídeo Cara, muita gente tem me perguntado tanto pelo Whatsapp, comentários no canal Ah, eu fiz um pacto com uma divindade, agora eu vou eu vou ser escravo daquela divindade ou daquela entidade, eu vou queimar no mármore do inferno vou arder nas chamas do capeta não, cara isso é bíblico isso é bíblico bom tira esses conceitos da sua cabeça porque na realidade divindades são mais títulos que realidade o que é uma divindade? uma divindade é uma consciência, um ser muito evoluído que chegou a uma plenitude astral um processo evolutivo que a gente cultua como divindade é o bam 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 do universo, digamos assim porque o universo sempre existiu divindades não tira essa história da cabeça que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou e tudo começou com Adonheva que rei Chese viveu dez mil anos antes de Cristo Adonheva viveram quatro mil anos antes de Cristo então tira essa essa idiotice essa besteira da cabeça tá ah, eu vou fazer um pacto com Lúcifer eu vou ser escravo de Lúcifer eu vou arder no inferno eu vou fazer um pacto com Baphomet eu vou arder no inferno ah, eu sigo Jesus Cristo eu vou pra luz tanto Jesus Cristo quanto Lúcifer Jeová Staroth qualquer um desses Baphomet tudo pode ser chamado de Lúcifer porque são portadores da luz são muita luz tá e esse negócio aí do bem e o mal é bíblico é bíblico é por isso que muitos pactos que as pessoas querem fazer as divindades já não aceitam porque não existe só uma de repente numa outra história tua em outra passagem tu já tem um pacto lá com uma outra divindade ele tá vivendo na terra como um ser humano o que tu vai fazer um pacto com uma divindade e ela vai te aceitar não significa que tu vai arder no inferno isso nem existe inferno a princípio não existe tá isso é besteira que criar mármore do inferno é besteira que criar não existe existe muitas divindades com conceitos de governos diferentes tá bom vamos colocar isso na cabeça de vocês esquece bíblico história bíblica que a Quironi é um conto de fadas 80% da bíblia é conto de fada é escrito lá pelo Vaticano 18% é de pergaminhos autênticos porque qualquer divindade pode ser chamado de Lúcifer que Lúcifer é o portador da luz tá esse é a pergunta que as pessoas mais me falam ah eu vou ser escravo e cara mas tu já é escravo de alguém tu já pertence a alguém se tu vai fazer um pacto e aquela divindade não te aceitou nenhuma divindade aceitou ali é porque tu já pertence a alguém e tu tá na terra igual vai ter tua vida igual tu vai viver igual não tem esse negócio de ficar pagando porque tu fez um pacto tu vai responder pelos teus atos nada a ver por causa do pacto quer deixar bem claro isso ah eu fiz um pacto com Beuzebú eu vou morrer e vou pro inferno pra onde isso tu pode reencarnar tu pode trabalhar pra ele no mundo espiritual assim como existe muita entidade que trabalha pra outros deuses outras divindades no mundo espiritual e nem os orixás os orixás tem os deuses deles eles trabalham pra aquele deus e nem por isso eles são escravos eles estão queimando no mármore do inferno os exus exus trabalham por uma divindade nem é por isso que eles estão lá no inferno eles estão sofrendo pagando isso não existe isso aí é uma coisa criada dentro de uma mitologia dentro de uma bíblia assim de séculos e séculos socando ela abaixo dentro das pessoas divindade é divindade é portador da luz são um patamar da evolução espiritual que a gente cultua como divindade divindades são mais títulos que realidades não existe um criador único do universo não tem é impossível eu nasci hoje nada existe eu vou olhar assim eu vou criar tudo mas tudo do que o que que tu tem conhecimento para criar tu veio do nada do nada tu não existe para que o nada já é alguma coisa tu criou uma consciência se nada existia digamos assim para vocês entenderem não existia a vida não existia o universo não existia o átomo não existia nada nada aí nunca ninguém te ensinou nada nunca te falou nada sobre isso e tu vai ter todo esse conhecimento e quem é que te passou todo esse conhecimento então é por isso que eu digo o universo sempre existiu deuses não deuses são mais títulos que nós damos do que realidade existente tá e cada um dessas divindades que é cultuada que nós cultuamos como divindades são o patamar é o apogeu da evolução tá assim a gente batizou ele como Deus eles tem seus nomes próprios deram seus nomes próprios mas cada um com a sua política então tira essa ideia que eu vou ser escravo que eu vou sofrer um inferno que eu não vou nunca mais vou ter uma passagem na terra isso é besteira tá pura pura besteira para pra pensar então quer dizer que o pessoal da igreja católica da igreja evangélica que eles cultuam lá Jesus Cristo que na qual também também não existe Jesus Cristo é uma figura verdadeiro nome Jesus Cristo que é a Chuara tá Jesus Cristo é um nome que eles deram eles batizaram quando criaram a igreja católica apostada com a România que foram os antigos sacerdotes de Roma religião de Roma o próprio que matou a Chuara foi o que reconheceu sua divindade e batizou como Henrique Jesus Cristo mas na verdade o nome dele era a Chuara tá alguns pastores sabem disso tanto é que dentro de algumas igrejas já estão já dando esse nome não são não se direcionam mais com Jesus Cristo mas sim como a Chuara que eles vão queimar no inferno também que é uma divindade é um portador da luz a Chuara que é para você entender a Chuara também é portador da luz e ele foi chamado de filho do portador da luz que era o pai dele então Lúcifer que é Samael Mafomé Astaroth são todos divindades são todos portadores da luz do frigiar dos óculos com políticas diferentes de governo tu não vai queimar no inferno porque o inferno é aqui onde nós estamos na Terra isso para para pensar o que existe de coisa no planeta de atrocidades de violência de ódio de raiva nossa não dá para sair na rua hoje em dia direito tem que sair na rua olhando para tudo quanto é lado existe muita maldade muita negatividade por isso que a magia tem muita força porque existe muito negativo muito negativo saindo da mente do ser humano é 80% negativo para uns 20% positivo porque tem até certos negativos que o ser humano libera certas felicidades alegrias que são negativas porque a felicidade de uns é a desgraça do outro que o bem e o mal cada um vê como quer pessoal o bicho está se prolongando muito eu vou deixar por aqui mesmo tirem suas dúvidas aí no nos comentários tá bom e um forte abraço a todos